Pronto como Jesus Pronto como Jesus Preto como a deusa que me deu à luz Eu sou preto como Jesus Querem tirar a intervenção e o boom-bap Como os mídias querem tirar pretos da história do rap Tutorial de racismo estrutural Diz-me quantos Jorge Floyd já tivemos em Portugal PSP é como a Jihad no Cairo Tem mais cadastro que qualquer bairro Se caem as estátuas do escravocratas Consegues dizer quantas estátuas ficarão intactas Justiça nem que seja no ring Deixo aos olhos para o luta king Fim da escassez do rap frontal Sou preto como marquês de Pombal Como o som no meu texto Preto como Dom João VI Nosso povo ainda está na cruz Sou preto como a minha luz Sou preto como Jesus Ah, ah, preto Alguns pretos dizem que não gostam de pretas Acham que é uma questão de preferência Medo cheia de grelhetas Neo-escravos, claro, só servem para a subserviência Não vamos fingir que agora é só progressistas Interesados em salvar os negros do linchamento Não vamos fingir que são todos humanistas E que o André é o único fascista no parlamento Kanye não, mano, é rock'em Beyoncé não, eu quero jogar sem Pan-Africa não, mas sempre Dom José foi pior que Stalin Kanye não, mano, é rock'em Beyoncé não, eu quero jogar sem Pan-Africa não, mas sempre Maria I foi pior que Stalin Nosso povo ainda está na cruz Ah, ah, sou preto como a minha luz Ah, ah, preto como Jesus Ah, ah, preto Nosso povo ainda está na cruz Ah, ah, sou preto como a minha luz Ah, ah, preto como Jesus Ah, ah, preto Preto como os donos do petróleo Preto como o saque do nosso espólio Preto como a falta de argúcia no nosso crânio Preto como o mar Mediterrâneo Preto como as religiões impostas Preto como as chibatadas nas costas Preto como o holocausto negro no anonimato Preto como o filho do estupro Que nasceu mulato Seu 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 mulato Obrigado.